Osss! Meu nome é Jair Sando e hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais importantes do meu Karatê. Não mostrar o golpe. Essa simples frase virou um verdadeiro conceito, uma verdadeira doutrina na minha vida de lutador. Não mostrar o golpe. Tudo bem, não mostrar o golpe é uma frase que já dá para entender o que você quer dizer, mas explica mais. É exatamente isso, não mostrar o golpe. Ou seja, se eu vou bater no guiapos aqui, eu tenho que sair de onde eu estou e chegar onde eu quero chegar da forma mais limpa e direta possível. Vou dar um exemplo. Um guiapos aqui mesmo. Estou aqui lutando. Quero bater. Aí eu faço assim. Pô, foi rápido. Legal. Não. Horrível. Cheio de sobra. Se eu fizer em câmera lentíssima, eu fiz assim. Eu puxei. Sobra. Eu abri o cabelo. Sobra. Eu mexei a cabelo. Sobra. Cheio de sobra. Horrível. Então, como seria o correto? Como eu treino. O quadril mexeu. O braço daqui vai para lá. Ele não abre. Ele não puxa. Essa minha mão também não faz nada. Ela daqui vem para cá. Essa minha mão daqui vai para lá. E a minha cabeça não se mexe. Acabou. Agora é um golpe mínimo. E o mesmo para absolutamente todos os golpes. Dizendo que a mangueira, enfim, não interessa. Falando de chutes, por exemplo. Mexer o mínimo possível. Aí quando fala de guarda, não mexe nada. Não mexer a guarda. Vou chutar. Esse é um erro comum que acontece. É um erro comum. Chutar e tirar a guarda. Detalhe do pé. Abrir o pé para chutar. Isso é péssimo. Quando a gente fala de golpes por passo, como por exemplo um oizuki. Tem mais coisa que vai acontecer. Abrir o pé da frente. Aí você já está avisando a sua adversária que você está indo. Mais fácil dar uma ligada. Me mandar um WhatsApp. e falar, estou indo para te atacar. Para que abrir o pé da frente? E outra coisa, virar o ombro de frente. Já mexer o quadril e o ombro antes da hora. O ideal é segurar até o último momento. Até o último instante. Bom, vou ilustrar um pouco isso que eu falei no frente a frente. Então, não mostrar golpe. Lapidar o golpe. Pensa bem, ele não é burro. Nem louco. Então, quando eu começar, você sai, tá bom? Ele sai. Claro, eu fiz assim. Só faltou mandar um WhatsApp para ele. Estou te atacando, hein? Mesmo coisa, me mexer, você sai. Vou pegar. Ele não vai ficar vindo. Ou pior. Quando eu me mexer, devagar, com cuidado, você bate um kisame aqui na minha cara. Olha aí. Estou mostrando para a caverna. Fica parado. Então, se eu quero atacar, eu tenho que tirar a soca. Se eu quero dar um kisame aqui na cara dele, eu não puxo. Eu não mexo a cabeça. Eu não mexo o ombro. Eu não mexo na cabeça. Daqui eu posso me mover. Na hora que eu for, é isso aqui só. Aí ele não veio. Se eu quiser chutar, é isso aqui só. Qualquer outra coisa, joga fora. Daqui, direto. Seja lá na perna. Direto. Se eu quero bater no diáculo ladrão, é igual uma flechada. Não posso abrir. Foi o isuki. Um golpe longo. Eu quero pegar o isuki. Se eu abro o pé da frente, o que você vai fazer? Ou você sai e você bate, né? Aqui. Então, não mostra nada. Eu pego o meu pé do jeito que está. E eu vou. Então, joga fora a sobra. Chute, que eu dei o exemplo do Maguirei. Olha isso. É real isso, gente. Sinceramente. É real. É real. Ah, não. Mas sua perna é maior. Você vai ganhar através dele. Aí ele chega pra frente. E agora? Se eu for chutar, não vou mostrar um golpe. Eu vou chegar pra frente. Na pior das hipóteses, ó. Não acontece nada. A gente se tromba. Na melhor das hipóteses, eu acerto ele. E essa minha mão ainda está guardada. Se eu vier pra trás, ela fica aqui. Se eu for pra frente, ela bate. Eu tenho mais um golpe ainda. Também. Estou guardando. Mais um golpe. Sem mostrar. Agora, se eu puxo... Aí acabou. Não tem tamelo. Não tem barra da golpe. Tem nada. Já viu. Ele está tomando Maguirei, mas não é burro. O outro, ele não toma. Então, sempre mexer nada. Todos os golpes que eu faço... Isso é uma diretriz na minha vida. De professor, de praticante, de atleta. Não mostrar golpe. Tá bom. Eu sou... Chego a ser obcecado por isso. Não mostrar golpe. Tudo que eu vou fazer... Ah, eu quero fazer assim pra chegar. Tá bom. Então, eu vou fazer isso. Quando eu me aproximar, eu não vou mexer nada. No momento exato, eu vou soltar. O meu quisemos aqui, que é um golpe que é bem conhecido. Que eu adoro. Na verdade, é apenas isso. É um golpe que eu tiro todas as sobras dele. Então, eu começo me aproximando. Minha perna. E o braço espera. Eu não faço ao mesmo tempo. Eu não mexo o braço. Eu não puxo. Ele sai de onde está. Meu pé vai primeiro. Depois, no final, vai quadril e braço. Aí, eu consigo pegar o adversário. Se mexer, não consigo. A mesma coisa se aplica a treinos de contato total, como treino de aparador ou saco de pancada. No meu raciocínio, na minha opinião, eu raciocino assim. Primeiro, eu tenho que ter um golpe correto. E depois, eu vou ganhando a força dentro desse golpe correto. Eu não acho bom fazer o inverso. O que seria o inverso? Primeiro, eu tenho um golpe super forte. Depois, eu vou pegar o tempo. Segura firme. Não me forte. Então, primeiro, eu tenho um golpe super forte. Uma técnica. Técnica com tempo, eu vou ganhando. Eu não acho bom isso, porque... Primeiro, está tudo errado. Segundo, eu posso me machucar. Machucar minhas articulações. E terceiro, eu vou ficar frustrado. Porque na hora que um professor ou alguém falar que está errado. Tem que fazer com técnica. A força está de cima. No começo, eu não faço isso. Eu saio disso aqui. Para isso aqui, eu vou ficar frustrado. Falar que estava mais forte antes. Então, eu faço a técnica correta. E depois, eu vou fazendo a força. E aí, acredito. Pelo menos, faz assim comigo. Coloca a técnica correta. Fica um pouco mais fraco. Depois, com o tempo, você passa daquela força que você fazia quando fazia errado. Então, esse golpe aqui que parecia super forte. Que passou para isso. Opa, mas agora a minha técnica está melhorando. Eu estou conseguindo botar a força dentro da técnica. Esse é o objetivo. Final. Dentro da técnica correta, não mexer nada. Não mostrar o golpe. Não aproximar sem mostrar o golpe. Claro. Dentro dessa técnica, o máximo de força possível. Não roube. Tem gente que rouba de si mesmo. Aí, eu falo assim, vou roubar. Tá fraco. Tá fraco. Não vou fazer mais forte. Aí, eu começo a roubar. Bato perto. E sinto o máximo. Tô horrível isso. Então, eu penso assim. Desde o aquecimento. Não mostro o golpe. Limpo. Depois, o quino de comitê. Depois, o quino de comitê. Depois, o treino de comitê. Frente a frente, como eu mostrei. E a parador. Todos eu sigo o mesmo raciocínio. Não mostrar o golpe. Consegui fazer o mais limpo possível. Esse, então, eu mostro que ele é normal a gente roubar. Jogo o braço lá para trás. Parece um passarinho ouro burro chutando. Aí, fico feliz que foi forte. Eu não treino assim. Tenho que fazer assim, ó. Guarda correta. Dentro disso, eu começo a roubar. Agora, eu vou tentar botar mais força. Gostei. Saiu o braço. Então, foi bom. Deixa o braço ali. Para mais força. Agora foi bom. Na hora que sai assim na luta, o adversário não vê. E essa é a hora do look-out. Eu mostrei para vocês a minha verdadeira obsessão em se tratando de luta. Não mostrar o golpe. só para mais força. Não! Fai. 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 Legenda por Sônia Ruberti